Ó gente, queríamos até sair, né? Mas olha só, a chuva tá colaborando ou não? Chuvendo com força. A luz aqui do quintal queimou, aí tá babado, viu? Olha gente, é chuva aqui em Penedo. Quem agradece é quem? O boyzinho, né? O bolso que agradece, né? É, mas se amanhã estiar essa chuva, você não me escapa não, viu? Fique logo sabendo.